E qual é a única coisa que já tem, né, mano? Qual é a única coisa que já tem, né, mano? Valendo? Oi? Eles fizeram parte do festival de... Festival de Vídeo nas Escolas. Ai, tem que falar da história? Tem que dar detalhe? Vamos engasgar esse negócio, af! Olá, eu sou a Beatriz Natalia e estou aqui para apresentar três vídeos hoje. Esses vídeos fizeram parte dos programas do Festival de Vídeo nas Escolas, que foi feito ano passado na Galeria Olido. E o primeiro deles chama-se O que será que aconteceu com ele, da escola Nossa Senhora das Graças. E esse vídeo ganhou uma menção honrosa do festival. Vamos ver? Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Enfim, eu fiz muitas perguntas. Mas tinha certeza de que no dia seguinte ele estaria lá. Como sempre. E aí E aí E aí Entrei no vagão. Sentei, sentei e esperei. Acho que foram os segundos mais lentos. E aí, eu disse que já passei. O que eu ouvia todos os dias. E o fato de saber que ele não estava lá me incomodava. Mas afinal, o que será que aconteceu com ele? E aí 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 Esse vídeo é o vídeo é o resultado de uma mostra cultural. Esse vídeo é o resultado de uma mostra cultural feita pelos alunos da escola. Essa escola fica na zona sul de São Paulo e o vídeo foi feito todo por eles, pelos alunos, né? Da concepção até a edição. E a história é contada de uma maneira bem particular. Ela se passa no metrô, onde uma menina se apaixona por um rapaz que sempre está por lá. O próximo vídeo chama-se Um Sonho Mais Que Realizado. Ele foi feito na zona oeste de São Paulo na escola Lecrim e ganhou o terceiro lugar no festival de vídeos nas escolas. Oi, eu estudo na Lecrim e essa história é para contar como conseguimos mudar a vida. É o nosso destino. Sim, destino, porque deveríamos estar em outra escola, mas ainda estamos aqui. Quer saber como? Bom, todo ano íamos para a mesma escola, a Lugui. Nessa escola fizemos muitos amigos durante todos esses anos. Alguns amigos foram, outros chegaram, uns ficando. Mais um dia descobrimos que não poderíamos mais ficar nessa escola. E sabe por quê? Eu cheguei na escola um dia e aí acho que a Babi e a Carol, eu estava indo guardar minha mochila, desceram a escada e me falaram que elas estavam fazendo um baixo assinado, que depois eram para eu ir lá assinar. E daí eu falei, ah, mas para que esse abaixo assinado? E daí elas falaram, ah, é que a gente queria muito que a Lugui continuasse e tal. E eu falei, ah, mas vocês sabem que vai ser muito difícil isso acontecer, né? Eu não estava muito assim. Só que eu falei, meu, vai ser uma coisa porque no próximo sexto ano talvez eles também existam e talvez juntando com o que a gente está fazendo agora dê certo para eles, né? É bom tentar. E aí o nosso grupo do quinto ano estava tentando achar um jeito de começar a adquirir o fundamental 2 na escola. Daí a Carol, ela teve a ideia e fez uma abaixo assinado. E eu assinei porque eu queria muito continuar na Alecrim, já que não tinha o sexto ano, a gente ia ter que sair. Então, eu assinei. A gente fez uma abaixo assinado para ter o sexto ano da Alecrim, você quer? E eu falei, ah, eu quero que esteja o sexto ano. Aí ela falou assim, ah, então vem aqui assinar. E eu fui lá. Ah, vai de novo, por favor. Era o nosso sonho ter uma escola que continuasse. Então, resolvemos imobilizar. Sabe o que é mobilizar, né? Bom, primeiro, é verdade mesmo. Várias salas, todos os quintos anos, os pais, os alunos, sempre falavam por que a gente não seguia. Eu ficava muito feliz, mas era quase uma brincadeira, uma história. Eu acho que o que conseguiu, essa sala de vocês conseguiu, foi uma conjuntura de fatores, né? Primeiro, acho que vocês foram muito persistentes. Eu acho que nenhuma outra turma foi tão persistente quanto vocês, né? Vocês fizeram uma abaixo assinado, envolveram pais de outras turmas, envolveram alunos de outras turmas, punham cartazes pela escola inteira, muitas vezes. O ano passado, as crianças do quinto ano, o jovem do quinto ano, começaram a fazer uma abaixo assinado, querendo o sexto ano. A gente achava engraçado, a gente achou divertido, tinha bilhete espalhado pela escola inteira. Eu chegava, tinha bilhete na minha mesa, querendo uma carrinha, uma cívica, perguntando sobre a possibilidade dos sexto anos. Eu e a Silvia, a gente achava engraçado, até que chegou uma hora que a gente achou que tava pouco demais. Música Música Isso tudo foi muito legal e ficamos com esperança de realizar esse sonho, de ter Alecrim 2. Fizemos cartazes abaixo-assinados e falamos com algumas pessoas, porque era um sonho de um grupo de crianças, que as crianças dos anos anteriores já tinham sonhado, porque o que a gente sabia era que as outras crianças sempre pediam Alecrim 2, Alecrim 2 e não conseguiram, foi um sonho e no fundo, no fundo eu não acreditava que fosse dar certo por isso, eu tinha a campanha de fazer a baixa assinada e correr atrás de alguém que bancasse esse projeto, esse sonho, esse projeto. Música Música Daí um dia, eu, a Carol e a Calona, eu acho que a gente foi falar com o Davi. Daí ele ficou meio debochoso da gente, porque ele não acreditava que ele tinha conseguido. Então ele comentou alguma coisa sobre que precisava ter um investidor, uma casa, dinheiro. Você era contra os avassinados? Não, eu não era contra a manifestação das crianças, mas eu era contra a ideia de ter uma outra, assim, outra unidade, no princípio, porque dá muito trabalho, né? A gente já estava acostumado a trabalhar com uma faixa etária até o quinto ano. Música Música Pois é, mas não sabíamos o que era investidor e pesquisamos na internet. E daí tínhamos que descobrir um. Ele estava mais perto do que imaginávamos e nem sabia. E acho que aí, como fruto dessa campanha de vocês e que foi envolvendo os pais, o Marcelo e a Soraya apareceram como investidores de um prédio novo, de uma proposta nova. E a Thelma, que eu acho que foi uma pessoa, uma figura muito fundamental também para eu decidir, porque eu tinha receio de não saber trabalhar com adolescente, eu não concordo muito com os modelos tradicionais de Ensino Fundamental 2. Aí quando a gente pensou que podia fazer um projeto diferente com a cara da Alecrim, aí eu topei. Então, acho que foi esse conjunto. Vocês, os pais, a vontade e o momento certo. Olha, eu fiquei super feliz, achei que era uma coisa super importante, porque estava muito difícil para mim pensar em colocar você em uma outra escola. Eu sempre fui apaixonada pela Alecrim, mesmo antes de você nascer eu já gostava, porque eu já conhecia a Alecrim, porque sempre ia lá. Então, eu já tinha ido em exposição, já tinha ido à festa junina e eu já gostava. Então, assim, quando engravidei de você eu já, eu falava, ela vai estudar naquela escola. Entendi, então muito obrigada, Soraya. De nada, desculpa, eu estou dirigindo. Beijo, tchau. Durante todos os anos que eu conheci o Alecrim, os oito anos que eu conheci o Alecrim, eu vi como a escola funcionava na prática através da minha filha. E aí vi que ela tinha um método muito bacana, que ela fazia muito bem para quem estudava lá. E aí foi um dos motivos que me deixa feliz de ter participado e incentivado o Alecrim a ir para o Fundamental 2. E aí quando chegou a época que ela virou e realmente resolveu fazer, aí quando todas as crianças se uniram, se movimentaram lá, e aí quando ela chegou e tomou a decisão de realmente fazer o Fundamental 2, eu fiquei muito feliz. Mas só ficamos sabendo disso depois de um momento muito especial. A Silvia, depois de tantas reuniões, ela decidiu que ela ia adquirir a Unidade 2 e contou para a gente o estudo de meio. A gente estava lá no estudo de meio, no Saco do Mamanguá. A gente estava escrevendo o diário de campo. Daí veio a Silvia e chamou todo mundo, todas as crianças, os adultos também. E daí ela reuniu, fez uma roda. Daí ela falou assim, vocês já tiveram um sonho realizado? Daí todo mundo ficou falando. Então, a gente queria ter um sonho realizado da Lecrim 2. E ela falou, então, vocês conseguiram, a Lecrim 2 vai existir. E a gente vai abrir uma nova unidade. Daí foi uma festa, todo mundo começou a chorar, muita emoção. Mas foi muito legal, foi uma conquista mesmo. Saiba, todo mundo teve um sonho. Vocês acreditam que quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue? Não, o que vocês acham? Porque dizem que quando a gente quer muito uma coisa, a gente acaba conseguindo essa coisa. E alguma coisa que vocês quiseram conjuntamente? Fizeram alguma coisa? A gente quer que a Lecrim 2 vai até o mundo. É! É muito bom. Todo mundo aqui quer. Todo mundo aqui quer? Todo mundo aqui quer. E o que vocês fizeram para isso? Fizemos uma campanha de assinatura, colocamos do bolecrim, falamos com o pai da Babi. O Paulo já veio pra casa. E o Paulo. Meu pai, tentamos te convencer. Você é só um creminhador. Você é uma coisa errada. E todo mundo que está aqui quer isso. Sim! Então isso vai acontecer. Vai, minha mãe, então só... Cara, do jogo. Olha isso aí. Chama, chama. Chama, chama. Aê! 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 Amém. 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 Quando você sabe que você vinha para Alhecrim? Bom, não queria vir para cá porque na escola eu tinha vários amigos, todo mundo me conhecia. Eu estava meio com raiva de vir para cá porque eu não conhecia ninguém, eu pensava que era um saco. Só que daí, quando eu entrei no primeiro dia, eu conheci todo mundo, todo mundo me conheceu e foi bem legal. A participação dos pais e dos diretores foi muito importante. Sem ela, nada aconteceria. Bom, na verdade, assim, primeiro foi instigando a Thelma, depois a Silvia, aí a gente foi tentar buscar um investidor e a gente esperou, mas a gente o tempo todo estava pedindo para que isso continuasse. E o que você achou dos resultados? Bom, primeiro que eu achei que vocês deram uma lição de cidadania, foi uma coisa muito legal que vocês fizeram, vocês se mobilizaram, vocês fizeram um abaixo-assinado, vocês botaram anúncios, vocês buscaram um investidor que, na verdade, a continuidade da Alhecrim era o sonho de todas as outras crianças que já fizeram parte dessa escola. Eu gostei muito da ideia, desde o começo eu apoiei e achei, assim, uma experiência muito importante para as crianças poderem continuar com o grupo até o ano humano. Quando eu vi que o sonho ia ser realizado, eu fiquei muito feliz. Agora nós vamos entrevistar a Ana Paula, que é professora aqui da Alhecrim. A Ana Paula, a gente pode dar uma entrevista rápida com você? Fazer uma entrevista rápida? Pode. E como foi conquistar esse espaço? Não, na verdade não fui eu que conquistei esse espaço, foram vocês que conquistaram esse espaço. Uma iniciativa foi de vocês, mas eu fiquei muito orgulhosa de estar junto de vocês e ver todo o processo. Nossa, eu não acreditei. Eu fiquei bem feliz porque eu vi, assim, o Vendor na Notícia para vocês. Essa foi uma emoção bem grande, porque eu olhei no olhinho de cada um, a emoção, o choro, a alegria, foi muito bacana. Gostei muito. Isso porque ainda havia muitas etapas para cumprir. Uma delas era arranjar uma casa e a outra foi arranjar um professor-tutor. O que você acha de ter um professor-tutor e ser um especialista? Eu acho que isso vai ajudar a gente a se acostumar com o Fundamental 2, sabe? em dois poucos, assim. Porque antes, na minha antiga escola, você tinha que... o professor, em vez de ir para a sala, você ia trocar de sala toda hora e ia para a sala do professor. Ficar andando, danzando na escola, era ruim um pouco, assim. E o professor-tutor é muito melhor, tem matérias novas, matérias que eu já estou adiantada. Uma proposta bem interessante, bem diferente. Uma proposta de estar mais próximo dos alunos, de acompanhá-los nessas grandes mudanças, né? Que a vida deles, o Fundamental 2... Olha, foi bastante interessante saber dessa história. Eu achei muito, muito, muito legal. Os alunos, todo o processo de abaixo-assinado, inclusive eu participei disso, né? Eu assinei também, na época que eu assessorava a escola em ciências. Eu assinei, coloquei meu e-mail para ajudar os alunos, nem sabendo o que ia acontecer. Mas eu nunca vi, nunca vi os alunos conquistarem uma coisa, uma escola nova, um novo segmento na escola, enfim. Eu achei demais, eu achei demais mesmo. adas. Após. Três. Após. Atenção, Babi! Valeu! Apenas! Sorriso, as duas, grava, Carlos, isso aí! Valeu! Tcharam! O que você achou da estufa ter aberto o Fundamental 2? Achei ótimo! Achei muito bom, até porque as meninas estudavam em outra, as escolas, então a gente tinha a possibilidade de a gente ficar mais próximas. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que a Silvia ia abrir outra unidade, e principalmente a Carol, fico muito feliz de saber que ela não ia precisar sair da letrinha. E você acha que foi uma boa escolha? Eu acho! Tenho certeza, cada dia eu tenho mais certeza que essa escolha está valendo a pena. Achei muito, muito, muito bom! Foi mais do que uma boa escolha, foi ótimo! Bom, eu adoro a letrinha que continua assim até o nono ano. Ou mais, né? Ou mais, né? Quem sabe! Eu acho que é um grande möglicha! Eu acho que sim! Eu acho que sim! Eu acho que sim! É claro! Eu acho que sim! Cheguei na Alecrim, pequeno assim Conheci muita gente que gosta de mim Foi assim que aprendi a ler, a escrever A brincar, a correr e também a viver Foi crescendo e vendo, a escola chegava ao fim Precisava dar um jeito de ficar na Alecrim Tive ideias, fiz cartazes, abaixo assinado Uma turma e a sem fim, pra ficar na Alecrim Essa parte, outro ano, estaremos aqui Pra Alecrim continuar a fazer parte de mim Recebendo novos amigos, pra se divertir Cada vez crescendo mais nessa nossa alegria Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço JTB, como você reagiu ao saber que ia ter a nova unidade da escola? Eu já tô gravando Ué, vocês estão no primeiro dia Quando eu falar no três Um, dois Eu tô filmando Tchau, você não vai fazer louco. Não, essa pergunta não. Sabe que o apancha sonado só ele resolveu? Não, não. Não, não. Deixa eu terminar, João. Esse filme conta a história das crianças da escola Lecrim que se mobilizaram para criar a quinta série, para eles não precisarem mudar de escola.